Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a história da igreja do Daniel Hopps, uma das minhas coleções favoritas de livros de histórias, a minha obra favorita de história na verdade, e especialmente de história para quem está começando, para quem quer ter uma primeira abordagem da história. Daniel Hopps foi um membro da Academia Francesa e escreveu essa verdadeira enciclopédia que está aqui atrás, do volume 1 ao 10. É fantástico porque a história da igreja do Daniel Hopps, ela aborda do período do Império Romano até 1960, então é um período bem abrangente. Quem olha o título pode se enganar um pouco, vai ler lá a história da igreja de Cristo, então é um título meio barroco, pode achar que ele vai falar só de figuras eclesiásticas, dos bispos, dos papas, qualquer coisa assim. Mas na verdade Daniel Hopps, ele aborda de tudo, ele tem um capítulo fantástico sobre a Revolução Francesa, tem uma parte maravilhosa sobre Luís XIV, ele normalmente o que ele faz é contextualizar o drama político, social, geral da época, e depois colocar as figuras da igreja que fizeram parte, mas num sentido bem amplo, porque inclui aqui os cientistas, os intelectuais, as figuras políticas e tal, contextualizar dentro desse período histórico. O capítulo sobre São Bernardo, por exemplo, é maravilhoso para entender o século XII, você tem toda uma construção histórica desse período da modernidade, do início da modernidade, ele vai falar do período moderno também muito bem, é um período que, esse período do século XIX, eu antes de ler o Hopps não tinha uma noção tão boa, ele vai ter uma ênfase mais francesa, isso é inevitável, porque ele está escrevendo a partir da academia francesa, a partir da perspectiva da formação que ele teve para um público majoritariamente francês. Outras histórias vão pegar mais Espanha, Portugal, vamos ler lá o Christopher Dawson, ele vai praticamente focar no mundo anglo-saxônico, vai falar da Europa em geral, mas vai ter essa ênfase. Então, existem ênfases dos historiadores e, claro, o Daniel Hopps é de um viés mais francês, mas ele fala de uma maneira tão fluida, ele fala de uma maneira tão excepcional, você consegue ler assim como se fosse um romance, né? E é engraçado, por ter essa leitura de romance, algumas pessoas acusam e falam ah, não, o Daniel Hopps não é preciso, o Daniel Hopps não sabe do que está falando e tal, mas, na verdade, quando você vai conferir as fontes originais, figuras, um exemplo concreto que aconteceu comigo, lendo sobre Luiz Nono, da França, São Luiz, eu fui pesquisar, os historiadores modernos falavam uma coisa numa linha, e aí eu fui atrás qual é a fonte primária, o que tem de documento de pessoas que conviveram com ele. E me deparei com o Jean de Joinville, que convivia com ele, que vivia com ele, e escreveu o livro, daí eu fui ler o livro do Jean de Joinville, e o engraçado é que, ao conhecer alguém que conviveu com São Luiz e comparar com o Daniel Hopps, o Daniel Hopps saiu muito melhor do que vários historiadores modernos, né? Então eu olhei e falei, bom, então no mínimo a gente tem que olhar com atenção para essa coleção. É engraçado porque se a formação escolar de vocês for como a minha, pularam vários elementos, pularam várias partes da história, a Idade Média foi muito pouco enfatizada, normalmente o Império Romano Tardil foi muito pouco enfatizado, o começo da modernidade, no fundo, como tem um viés bem iluminista, a história começa a partir do período do iluminismo, se fala algo de Roma e Grécia, pouquíssima coisa do período medieval, e daí já pula para o iluminismo e começa, ah, aí o mundo começou a funcionar, as revoluções vieram e a maravilha tomou conta. É uma narrativa bastante ideológica e bastante podre, na verdade, para estudar a história, no fundo, o ideal seria que as pessoas tivessem uma abordagem mais profunda da história, para conhecessem mais as fontes primárias e outras coisas e tal. Mas nem todo mundo vai pegar e começar a conhecer as fontes primárias do dia para a noite, começar a lidar com historiadores romanos, com cartas dos períodos e tal. Então a gente precisa ter uma abordagem inicial. Das abordagens iniciais, eu gosto muito da formação da cristandade, da divisão da cristandade do Christopher Dawson, é bem bacana. Eu gosto das Vidas Paralelas do Plutarco, mas ele trata basicamente Roma e Grécia. Tem vários livros que eu gosto de história para iniciar, mas o livro do Daniel Hopps é o mais completo. A pessoa pode olhar assim e falar, caramba, mas se eu começar a ler isso aqui, eu vou demorar uns dois anos para ler esses dez volumes. Bom, pode até ser, mas vai ser uma leitura, você vai tapar vários gaps que você teve na formação da sua vida inteira, certo? Eu acho que se lê isso aqui rápido, alguns alunos meus que eu estou trabalhando em seis meses já leram os primeiros três volumes. Então não acho que é uma leitura assim tão lenta. Mas basicamente, eu acho que vale a pena olhar de volta como foi que você aprendeu a Inquisição, como foi que você aprendeu as Cruzadas. Normalmente você aprende isso com aqueles processos históricos, né, vagos. Ah, é uma revolta camponesa, é um modo de produção, qualquer treco desse. Raramente as pessoas sabem quem foi o Gordofredo de Bulhões, raramente as pessoas sabem os dramas que Joana Dark passou na vida concreta dela, raramente as pessoas conhecem o que foi de fato a vida do Luiz Catoros. Uma vez eu me atentei para isso, a primeira vez que eu olhei sobre preconceito histórico e tal, eu estava no período da escola, e era a época do governo Bush nos Estados Unidos, e aí tinha um colega que começou a falar mal, falou, ah, o Bush é um imbecil, ele representou o americano que é um imbecil, e os Estados Unidos é malvado e tal. E eu lembro que eu virei para esse colega e falei, caramba, você conseguiria citar para mim três pessoas da administração Bush? Aí ele parou, ficou assim, até ofendido com a pergunta, falou, poxa, mas como assim? Eu falei, não, três pessoas, quem trabalha no governo Bush? Quem são as pessoas que estão fazendo parte do governo Bush? Pode até ser que você esteja certo, só queria saber quem são as pessoas que estão envolvidas. E aí ele não fazia a menor ideia, ele não conhecia ninguém, vagamente ele sabia que o Bush era presidente dos Estados Unidos, vice-presidente, quem era o Dick Cheney, quem era o Rumsfeld, quem era Colin Powell, tudo aquilo fugia do imaginário do meu colega. E eu olhei e falei, caramba, então essa pessoa tem 20, 30 opiniões sobre um fenômeno, a qual ela desconhece os agentes que fazem parte desse fenômeno. E aí eu lembro que eu parei e pensei, mas quantos fatos históricos não são assim? Quer dizer, com quantos fatos históricos nós nos acostumamos a sair emitindo a opinião sem conhecer quem de fato fazia parte daquele drama histórico? E isso acontece muito com a igreja, demais, eu acho que com quase todos esses elementos que eu falei, com a Inquisição ou sei lá o quê, isso acontece demais com períodos históricos inteiros, acontece demais com a Idade Média, acontece demais com praticamente todos os períodos pré-iluministas. Então o problema é que nós temos uma série de opiniões, uma série de conceitos pré-formados sobre períodos que na real nós desconhecemos completamente. E eu acho que é aqui que entra essa parte do Rops, né? Porque você começa a preencher essas locuntas, começa a olhar e falar, caramba, de fato o tal do Godofredo de Bulhões teve uma influência gigante na cruzada, na primeira cruzada, de fato ele foi lá e de fato ele mudou a história. Se ele não estivesse onde estava, a história da primeira cruzada seria outra. Se Joanadar, que não tivesse intervido na Guerra dos Cem Anos, a história da Guerra dos Cem Anos seria outra, talvez tivesse ido para um lado burgonhês, para outra coisa, para os ingleses tivessem ganho, provavelmente isso teria acontecido mesmo. Talvez se determinados acontecimentos do período da... Se a igreja não tivesse tido uma influência muito grande nas universidades, nos hospitais, nós veríamos um mundo bem mais obscuro do que nós vivemos. Todas essas perguntas nós temos que, primeiro, colocar para nós mesmos, e segundo, tentar saná-las, né? Esse vieste, Robson, ou outros historiadores materialistas, ele gera uma grande lacuna no sentido dos personagens. Já se foi faz muito tempo, o período, a la Thomas Carlyle de História dos Heróis. Essa ideia de que grandes homens podem mudar a história, de que grandes heróis existiram, ela está melhor representada para mim, e eu gosto do Thomas Carlyle, eu acho um historiador bem interessante, mas ela está melhor representada no Robson do que no próprio Carlyle. Ele é um de outros historiadores francês que eu gosto. Eu gosto muito da Regine Pernut. Existem outras pessoas que fizeram grandes trabalhos na França, mas eu acho, novamente, esse o melhor. Eu começaria a estudar por ele. A Regine Pernut tem estudos fantásticos, como A Mulher no Tempo das Catedrais, A Mulher no Tempo das Cruzadas, tem um livro maravilhoso sobre Joana d'Arc, que eu já citei previamente. Tem uma semelhança entre eles, mas a Regine Pernut faz estudos mais direcionados, ela não tem um grande estudo geral. Que esse livro tenha sido editado, que a História da Igreja tenha sido editada no Brasil há muitos anos, e não se tenha dado tanta bola a ela, eu acho um problema que nós temos que começar a sanar. Faz muito tempo que já está... Essa editora, eu acho... Deixa eu ver como foi a primeira edição do Robson. Essa aqui é a terceira edição, foi a tradução do Dr. Érico da Gama, que já é falecido. Então, a primeira vez que foi editado no Brasil, deixa eu ver... Não sei, aqui tem um copyright de 88. Mas, cara, faz um tempo já, eu realmente não... Não sei quando foi, mas já tem uns anos que isso aqui foi editado. Eu não estou falando de algo que é completa novidade, na verdade, no Brasil, em sentido de publicação. Mas que é novidade para muita gente. Eu acho que está tendo um revival de interesses em estudo da Igreja, em estudos da história em geral, em sair do viés ideológico na história, e eu vejo isso com muitos bons olhos. Então, não deixem de ir atrás da história da Igreja Daniel Ropes. Coloquei um link aqui da minha livraria desse livro e acho que é uma recomendação. Se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações, coloquem todas lá no sino, que faz uma diferença tremenda. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí